E já que toquei nesse assunto de pele bem cuidada, eu quero te mostrar um produto que cuida de forma profunda da sua pele, deixando ela limpa e descansada. Estou falando da água micelar termal da Eulife com ácido hialurônico sem perfume. Só ela limpa, demaquila, purifica, hidrata e suaviza. A água micelar termal da Eulife tem alto poder de limpeza e purificação, abrindo caminho para que os oligoelementos da água termal e o ácido hialurônico penetrem e hidratem naturalmente a pele. O produto não causa irritações e é indicado para todos os tipos de pele, até as mais sensíveis e as que estão sendo submetidas a procedimentos dermatológicos, como o uso de ácidos. A água micelar termal da Eulife pode ser usada de manhã e à noite. Basta passar o produto em um algodão que esteja perfeitamente limpo e em seguida passe suavemente sobre a pele do rosto, lábios e contorno dos olhos. É muito fácil. Não esquece, pensou em pele limpa, suave e hidratada? Pensou em água micelar termal da Eulife?